Ponto Vogal Redução Risco Desastre Proteção Civil Município Ainaru Resiste uma canhada afetada do Rússia Desastre Coordenador Ponto Vogal Redução Risco Desastre Proteção Civil Município Ainaru Leonel Valente e Ragnar Fatim informa Durante tempo Udan e Município Ainaru Uma canhada magretan desastre e suco caça no suco Ainaru Posto Administrativo Ainaru Vila Município Ainaru A campanha mudança de clima aconteceu em junio Até o dia 11 de junio Tirem dados em cima do local O dia 30 de junio O dia 11 de junio A família está com estragos O que aconteceu com a inundação O que aconteceu com a inundação O que aconteceu com a suco caça O que aconteceu com a inundação do Rússia Desastre O que aconteceu com a inundação do Rússia Desastre Proteção Civil Município Ainaru Resiste a vítima desastre Hamutuk uma canhrua nulo recintolo O que aconteceu com a inundação do Rússia Ainaru Bastino Ronha